Eu sou Luiz Gonzaga Maia, sou cearense de Limoeiro do Norte. Vocês não imaginam a emoção. Eu estou aqui, na casa que Rogaciano Leite nasceu, recitando um soneto de sua autoria. Se voltares, como o sândalo humilde que perfuma, o ferro do machado que lhe corta, hei de ter minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia, perdida pela bruma, resolveres bater a minha porta, em vez da humilhação que desconforta, terás um leito sob o chão de bruma. Em troca do desgosto que me deste, mais carinho terá do que te veste, e os meus beijos serão multiplicados. Para os que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados.